Você é bom em games? Você é bom? Você joga? Não sou nada. Não? Nada? Não sei jogar nada. Na minha infância eu não joguei muito videogame, esse tipo de coisa. Mas será que o Ivan Andrade é bom? Então, ele tá lá acompanhando uma feira de videogames, videogames ligados a futebol. Deve ter muita gente aí que joga bem, né? Pelo menos o videogame, né Ivan? E você, Ivan Andrade? Como é que você é nos videogames? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Vanessa. Eu brinco bem. Vou mostrar pra vocês como é que funciona. Aqui tem um telão, nós vamos mostrar pra vocês. O goleiro e a bola posicionada. Aí resta ao batedor. A gente que corneta muito, né? A gente tem mania de cornetar os atacantes, os jogadores. Agora resta a gente saber se é tão fácil fazer um gol. Ó a habilidade. Pra fora, Vanessa. Foi mal. Seguinte, tem um segredinho aqui. A gente vai mostrar pra vocês. São dois projetores, um sensor e um software, onde tá o programa, que a gente acaba fazendo tudo isso aqui virtualmente. Ainda vou tentar mais um chute antes da gente encerrar. Vou chamar aqui um pessoal pra ver a dificuldade. O pessoal tá criticando muita bola na África, né? Vem cá, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde. Como é seu nome? Eduardo. Eduardo, a gente nota pela elegância. Tava trabalhando aqui na Avenida Paulista, passou por aqui, todo elegante. Boa sorte, Eduardo. Vale paradinho ou não? Vale paradinho ou não, Vanessa? Lua. Na lua, pra ser mais preciso. Como diria o Milton Leite, meu Deus. Que beleza. Vamos pro próximo aqui. Amigão, faz favor. Vamos lá. Não é a bola, viu, Vanessa? É a gente. Vamos lá. Como é seu nome? Rodrigo. Rodrigo. Todo de terno e gravata. Que beleza, né? Vamos ver se sapato dele consegue bater nessa bola com perfeição. Manda. Goleirão defendeu lá. Foi bem. Não foi ruim, não, né? Tá bom, né? Culpa de quem? Da bola? Do batedor? Ah, do batedor. E goleiro? Olha o cravo da chuteira aqui. Mais um aqui. Vamos chamar mais um aqui pra bater. Mais um de gravata. Por favor. Como é seu nome? Renato. Renato. O Renato também vai ter oportunidade de mandar a dele. Vamos lá. Ih, paradinha. Pra gente encerrar aqui. Eu vou chamar a mulher, né, Vanessa? Afinal de contas, tem que representar a classe. Por favor. Renato. Como é seu nome? Patrícia. Patrícia, é claro. Temos que colocar uma representante feminina aqui. Vamos lá. Patrícia. Ai, faltou força, Patrícia. Foi bem. Foi bem. Chegou perto, né? Faltou o quê? Faltou força. Qual o segredo aqui, Patrícia? O segredo é passar o pé pro cima da bola, tá? E tentar chutar o mais fácil possível no meio. Esse é o segredo. Legal. Obrigado, Patrícia. Obrigado aqui a todos os amigos que participaram com a gente. Você viu, né, Vanessa? Eu vou ficar devendo o gol. Mas quem sabe na próxima a gente consiga. Valeu, Ivan. Vai treinando. Vai treinando aí, Ivan. Valeu. Obrigada. Não é fácil não. Tem que ter força ali, você viu? Pois é. Eu contentei, ele não deu muito certo, não. Eu contentei, ele não deu muito certo. Eu contentei, ele não deu muito certo.